Fala, guerreiros, Farias na área, começando mais um vídeo novo aqui no canal e hoje mais vídeo aqui de notícias com vocês. No vídeo de hoje, tá? Pra vir aqui compartilhar com vocês algumas notícias, algumas informações aí que vem acontecendo agora no Internato 2022. E, mano, já tava demorando pra isso acontecer, beleza? Todos os anos isso acontece. É incrível, cara. Entra turma, sai turma. Entra diretor novo, sai diretor antigo. Sanciona lei, revoga lei, beleza? E nada muda, sempre é a mesma coisa, né? O que é que vem acontecendo, rapaziada? Apesar de todos os guerreiros aí ter demorado todo o processo pra acontecer, né? Cerca aí de 12 meses, passada etapa por etapa, seleção geral, seleção complementar, semana zero e, enfim, conseguiram incorporar agora, né? No mês de março aí a turma alfa. Aí, do nada, surge aí os guerreiros que têm problema tanto de saúde quanto problema pendente na justiça. Já deve ter roubado, já deve ter aí feito qualquer coisa que tenha um nome sujo. Depois que o camarada incorpora que tá lá dentro, aí vão averiguar e ver que o camarada tem algum tipo de problema e acaba dispensando ele. E, cara, é incrível, mano. Incrível mesmo. Por quê? Porque a seleção geral tá aí pra fazer isso. A seleção complementar tá pra refinar o que acontece na seleção geral ali, né? Pra complementar e não deixar nenhum desses problemas passar. Porém, cada quartel é um quartel. Cada região trabalha de uma maneira diferente, como eu sempre falo pra vocês, né? Tem alguns quartéis aí, rapaziada, que é muito rigoroso. Muito rigoroso mesmo. Tem que fazer etapa por etapa, tudo bonitinho, tudo direitinho. Exame de sangue, exame de fezes, é raio-x de não sei o quê, beleza? Pra esse tipo de coisa não acontecer. Porém, tem outros quartéis aí que, mano, foda-se, tá bom? Não inspeciona o cara, não vê se o cara tem algum problema de saúde, algum problema psicológico Ou até mesmo se o cara tem alguma pendência com a justiça. Já foi preso, já, sei lá, cara, já cometeu algum assalto aí que tá com o nome sujo. Foda-se, cara. Tá bom? Só vai lá, coloca ele pra dentro, coloca pra trabalhar. E depois averiga que o cara tá com algum tipo de problema aí e acaba dispensando o camarada, beleza? E, velho, é foda esse tipo de coisa acontecer. Por quê? Tanto pro camarada aqui tá sendo dispensado, beleza? Porque ele passou pelo mesmo processo, igual todo mundo, foi lá e incorporou-lo. Teve lá o formato de incorporação dele. Quanto pra quem vai substituir ele, rapaziada. Por quê? Porque pensa você aí, quem tá no cadastro de reserva, majorado, na lista de espera, né? Que alguns guerreiros aí foram dispensados pra esses camaradas entrar. E aí o cara tá lá na expectativa, ou então tá desmotivado, tá na merda por não ter conseguido. E, de uma hora pra outra, recebe lá a ligação do sargento, né? Opa, tudo bom? É o fulano e tal? Sim, sou eu. Cara, você tem que vir hoje, correndo pra dentro do quartel aqui. Traga isso, isso e isso, que você vai passar tantos dias do quartel pra se formar. Poxa, se do nada é assim, é? Você é mesmo obrigado a ir? Porque tem alguns guerreiros que, ah, não deu certo isso, mas graças a Deus já tô aí trabalhando, já arrumei o trampo aqui, comecei a trabalhar com meu pai, com meu tio, arrumei um bico aqui pra me fazer. E se você não quiser ir, tá entendendo? Então, cara, é muito desorganizado isso. É muito foda pros dois lados, tanto pro quartel, quanto pra vocês que são inscritos aqui do canal. Muitos guerreiros me mandaram mensagem aí, né, cara, constrangido, cara, frustrado. Essa é a palavra, né? Que ficaram frustrados, cara, que foi no padrão, fez tudo direitinho, tudo bonitinho, beleza? Tava lá, cara, com o pé dentro e outro fora. E aí, do nada, chegou lá o camarada e falou, cara, você foi dispensado aí pro excesso de contingente, mas você vai ficar na lista de espera. Qualquer coisa aí, nós te ligamos. Mano, isso é muito foda, beleza? Queria compartilhar com vocês esse tipo de coisa. Por quê? Porque é frustrante, mano, eu tá aqui falando pra vocês, incentivando aí, né, motivando vocês, influenciando a vocês servirem no serviço militar obrigatório. E eles, quer dizer, eu não vou generalizar aqui, né, são alguns quartéis que fazem isso, beleza, rapaziada? E aí, alguns quartéis acabam fazendo isso aí e acabam prejudicando toda a cadeia, acabam prejudicando até mesmo o Farias que acaba, mano, a minha credibilidade vai por água abaixo, mano. Tá entendendo? Porque não tem como falar pro camarada, ó, é certo que você vai fazer assim, assim, assado, que você vai servir. E o cara faz tudo, consegue servir, só que aí o cara tem algum problema de saúde que também acaba omitindo ou mentindo, né, pressão de saúde pra passar batida aí, acaba passando batida, porém, depois que incorpora, o cara averiga lá a situação dele, vê que ele tem realmente aquele problema e acaba dispensando o cara, né? Então, mano, é uma situação bem chata, beleza? Então fica aí o bíblio pra vocês, cara. Você que tem qualquer problema de saúde ou problemas psicológicos, até mesmo problema com a justiça, problema eleitoral, alguma pendência aí, qualquer coisa, beleza? Mesmo negócio de banco, cara, nome sujo de SPC, Serasa, isso aí não tem nada a ver não, beleza? Se você já tenha praticado algum crime, se você já foi pego pela polícia, fazendo qualquer tipo de coisa, até vandalismo, fala pros caras, velho, fala pros caras. Por quê? Porque uma hora ou outra a casa vai cair. Pode não cair mais cedo, só, quando for mais tarde, vai cair e vai ficar pior pra você, que você já tá lá dentro, já tá ali, já tá vibrando, teus pais, teus familiares, ó, meu filho tá servindo o exército, tá lá dentro do quartel. E aí, do nada, você chega em casa, com a sua mochilinha nas costas aí, com o rabo entre as pernas, aí sua mãe fala, o que foi que aconteceu? Não, os caras me dispensaram, mas não vai falar o motivo, né? Então, mano, é foda essa situação aí, beleza? Tô compartilhando isso aqui com vocês, que vai que alguém aí, muito importante, dentro aí das Forças Armadas aí, assiste esse vídeo, né? E consegue organizar melhor essa seleção do serviço militar obrigatório, beleza? Se essa situação aí aconteceu com algum dos senhores, deixa nos comentários aí, que eu quero saber, beleza? Então, rapaziada, o vídeo hoje é esse, espero que vocês tenham gostado, deixa o like aí pra fortalecer, se inscreve no canal caso não for inscrito, se inscreve no meu canal secundário, beleza, rapaziada? Tô postando alguns vídeos lá, se você puder, né? Clique na descrição e vou deixar também nos comentários fixados. Tamo junto, forte abraço, fiquem com Deus, progresso sempre fui!